Opa, cadê? Eu esqueci meu óculos, eu não enxergo direito. Enxergo o óculos pra coisar com o vídeo do negócio. No vídeo do Gori, não pode falar, galera, galera. E aí, galera? Oh, galera, galera, galera. Galera, eu não ia fazer esse vídeo, mas... Porque eu fiquei com vergonha uma vez que eu vi o Jovico falando com um cara na live. Que a pessoa foi fazer um vídeo e falou assim, 10 fatos sobre mim. Aí eu falei assim, ninguém quer saber dos 10 fatos sobre você, né? Quem saber dos 10 fatos de gente famosa, de gente coisada, né? E não é coisada, mas não é famoso. Aí, daquele dia pra cá, eu falei assim, eu não vou fazer um vídeo desse negócio aí não, de coisa sobre mim. Mas, eu pensei, mas isso faz o quê? Acho que isso faz mais de um ano, né? E não mudou nada, né? Eu não continuo sem ser famoso, eu continuo coisado. Mas, eu quero... Esse vídeo eu queria fazer... Não é tag, né? É tag? Não é tag. Eu quero fazer um vídeo assim. Eu gostaria que tivessem, nesse vídeo, mais uma por pessoa, hein? Por favor. Quando der, uma por pessoa. Embora que tenha coisa que eu faço nos vídeos aí, depois eu não reprovo. Mas, ó, gente, vocês podem ficar sossegados. Que eu vou pegar vídeo antigo, que eu prometi as coisas e não cumpri. Cumpri assim. Fala assim, ah, o que você quer que não sei o quê? Tem um vídeo que perguntei lá. Vou deixar no card aí. O que vocês quiserem, queria que eu gravasse com meus filhos, tá? Ou com o Robinho, ou com a Erika. Aí pediram lá e eu não fiz, mas eu vou fazer esse ano de 2019, nós vamos fazer. Ok, ok, ok. Mas, enfim. Aí tem um negócio que apareceu aqui. O que é que apareceu? Olha, olha, olha. Ah, não é nada. Mas, ó, galera, eu tô olhando lá, né? É aqui. Vamos começar de novo vídeo? Não, não vamos começar de novo. Vamos continuar daqui. Opa, aqui em Bauru tá tendo coisa de gay, de dengue, né? Mais de 50 mil casos de dengue. Então, tem que ficar esperto. Eu tenho que olhar pra lá. Não tem que olhar pra mim. Eu tenho que olhar pra vocês. Pra você que tá aqui. Então, ele falou que esse negócio de 10 fatos sobre mim, disse que não tinha nada a ver. Eu, aí eu fiquei meio coisado. Eu fiquei em game antes. Mas eu quero fazer um vídeo assim. Eu gostaria que cada um de vocês fizessem para mim uma per... Claro, se vocês quiserem fazer. Porque se não der o tanto, eu já tô dando 30 perguntas, porque eu acho que não vai dar nem 5. Mas tem que ser uma pergunta por canal. Uma pergunta por pessoa. Não vale repetir. Se a mesma pessoa ficar as duas perguntas, a que chegar primeiro é que vai valer. Então, eu gostaria... É uma brincadeira. Aí, depois que eu responder, eu vou marcar uma pessoa. Essa pessoa tem que fazer e assim sucessivamente, tá? Então, vocês têm que fazer 30 perguntas pra mim. Do que vocês quiserem. Não vale a pergunta cabeluda, porque tem criança que vê os vídeos, hein? Não pode. Cadê o coisinha? Coisinha? Vem aqui. Vem aqui, Gugório. Vem aqui. Fica aqui deitado. Gugório. Oi, coisinha. Você tá vagabundinho, hein? Você não quer trabalhar? Ah, não, filho. Depois você não quer a bananinha de pelúcia, hein? Adoro a bananinha de pelúcia. Então, ó. Então, vocês vão fazer o seguinte. No comentário desse vídeo, vocês vão deixar... Cada um vai deixar uma pergunta. Tipo, a Tina Poeta deixa uma. Vou falar da Ana DeVito, senão ela cabrava comigo. A Ana DeVito faz uma pergunta. A Junto Misturado faz uma. A Cris faz outra. A Janice faz outra. O BuYoutuber faz outra. Cada um faz uma pergunta. A hora que der 30 perguntas, eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas. Tá bom? Talvez eu faça o vídeo com a minha filha. Quem sabe? Ela lê as perguntas e eu respondo. Né? Mas, claro que eu vou saber as perguntas que é. Eu só vou ter que escrever e passar pra ela. Ou pro meu filho também. Os dois. Nós três. A minha mãe não gosta de aparecer nos vídeos. Ela é coisada. A minha mãe, se ela não tiver maquiada, não tiver com o penteado em dia. Se ela tiver com o penteado rei leão, ela não gosta de aparecer no vídeo. Ela não gosta do penteado rei leão. Coisinha. Você fica direita, hein? Ela não gosta do penteado rei leão. Ela gosta do penteado, penteado coisado. Liso pra ficar coisado, né? A minha filha não tem muito problema. O meu moleque também não esquenta a cabeça. E eu também tô com o meu... O meu penteado tem que tá branco. O meu cabelo tem que tá meio... Meio pratinado, tá? Então, gente. É isso. Eu não sei se vai dar certo. Porque todas as coisas que eu peço nos meus canais, não dá certo. Bom, agora tá dando, né? Porque eu pedia 20 visualizações. Eu tô conseguindo pelo menos 20 visualizações por vídeo. Os likes não tem problema. O meu negócio é as 20 visualizações. Ok? Ok? Então, ó. Cada um faz uma pergunta. Se tiver a pergunta repetida... Então, ó. Presta atenção na conversa pra não falar besteira. Presta atenção. Se você for fazer a pergunta, primeiro você vê se não tem uma pergunta. A não ser que seja, né? Mas aí, se tiver a pergunta repetida, o que eu vou fazer? Vamos supor que a Tina Poeta, o Afiliadex e o MN fazem a mesma pergunta. Eu vou falar assim, ó. Afiliadex, a Tina Poeta e o MN querem saber, tá? Porque aí eu junto as perguntas deles em tudo, tá? Mas aí era legal se fosse a pergunta diferente pra ficar mais bacana. Mas cadê o coisinho? Ai, coisinho, eu não tava querendo trabalhar mais no canal do Gora, hein, coisinho? Então é isso, gente. Eu espero que funcione, né? Eu já tenho quem que eu vou... A hora que eu pegar as perguntas, que der as 30 perguntas, eu vou fazer um vídeo falando assim. Ó, eu não respondi as minhas perguntas ainda. Mas a próxima pessoa que vai ter que fazer um vídeo pedindo as perguntas e depois respondendo é fulano de tal. Ok? 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 Então é isso daí. Eu quero também agradecer vocês que estão vendo meus vídeos, que estão me ajudando nessas... Ah, ajudando assim, né? É pra... Não é pra não desanimar, é pelo menos pra gente saber que a gente chegou pelo menos em 20 pessoas. Chegando em 20 pessoas pra nós tá bom demais. Os likes não tem problema. Se quiser inscrever, se inscreve. Eu acho que a gente não tem muita coragem pra inscrever no canal. Não é coisinha? É ele com o xixu aqui. Vocês não escutaram, mas tudo bem. Então, um beijo pras criancinhas. Eu quero mandar um beijo especial pra Paulinha. Eu esqueci. A Paulinha é alguma coisa. Eu chamo ela de Paulita nos comentários. Paulita, ela falou o negócio... Ela fez um... Faz tempo. Eu não sei quanto que eu pus esse vídeo, mas ela fez um negócio de um slime que eu vi que ia fazer com pasta de dente. Paulinha, um beijo pra você. Tem um canal aí também que ela é mãe de 2 aos 19. Também um beijo pra você, tá, querida? Um beijo pra Juliana Maduro Juju. E um beijo pra todo mundo. Ó, e os nomes que eu não falei não vai ficar brabo, hein? Depois, em outros vídeos, não é conversa. Ok? Então, é isso daí. Eu preciso de 30 perguntas pra eu fazer o vídeo, respondendo essas 30 perguntas. E eu vou fazer o possível de gravar esse vídeo com a minha filha e com o meu filho. Pra nós respondermos pra vocês. Certo, coisinha? Coisinha, fala ok, ok, ok. Vamos? Ok, ok, ok. A coisinha tá coisada. Então, gente, vocês me ajudam? Vocês fazem, não? Pra não movimentar, pra não conversar, pra não responder. Pra vocês conhecerem um pouco de mim, apesar de eu não ser famoso. Que nem eu já vi que falou que ninguém quer saber nada de quem não é famoso ainda. Mas tudo bem. A gente vai fazer o vídeo com 30 coisinhas. Chega? Chega. Então, beleza. Eu vou aguardar a pergunta de vocês, hein? E se vocês fizerem tag, vocês marcam nos comentários pra coisar, pra nós ir lá e também participar do canal do vocês. Tá bom? Um beijo. Eu quero mandar, antes de acabar, eu quero mandar um beijo pra Marilene Ramos, pro Aureliano e pro Miguel. É Miguel? Acho que é Miguel o nome dele. E pro Miguel, que eles fazem música e eles, coisa... Ela canta em português e em inglês e depois vocês vão lá assistir. Tá bom? Mandar um beijo também pra Monique Garcia, que disse que ia fazer um vídeo do negócio do Instagram. Você não fez, hein, Monique? É, deixa eu ser. Você tá na minha lista. Vambora, coisinha. Vambora. Então, obrigado pela visualização. Obrigado por chegar até aqui ao final. E vocês façam as perguntas que nós queremos responder. Ok, 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 ok... E vocês façam as perguntas que nós queremos responder.